É culpa minha que o Brian O'Connor morreu. Aquele filho da puta pegou a minha família. Me perdoe. Ou faça o que tenha que fazer. Ou melhor ainda. Me dê uma chance. De honrar o Brian. Que sempre ajudou a gente. Brian O'Connor está morto. Dominique Toretto. E eu sou o culpado. Eu preferi vir aqui falar com você. Faça o que tiver que fazer. Mas antes. Deixa eu a ving... Deixa eu ajudar a vingá-lo. Tá isso? É que... Z gute. Ok. Obrigado.